É esse aí, amor? Que é o guarda-chuva? Que é o carrinho guarda-chuva. Carrinho guarda-chuva? Olha lá. Estamos vendo o carrinho guarda-chuva pra você, pra levar pra praia, é? Ó, Bela, é bonito, né? Aí esse aqui, mas compra pra deixar lá? Aí não precisa levar esse, né? Porque não tem mais porta-mão. Nossa, é mesmo, tá certo. Toda vez que vai, tiver que carregar. Mas deixa esse aqui, ó, em casa e leva aquele pra praia, ó. Ele fecha, porque é igual um cabo de guarda-chuva. Eu sei, eu já vi desse. Então fecha aí, vamos ver, Mar. E fora que ele fica bem inclinadinho, do jeito que ele gosta, né? Agora ele tá chegando o momento que ele gosta de participar. Vixe, amor, vai ter que ler o manual disso aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ó lá, sua mãe tem experiência, filha. Não entendo, isso aqui na minha época não tinha não, filho. Não tinha? Lógico que não. O João Vitor tá com vinte e quantos? Olha só, gente. Aí, mas eu já achei, ó. Ah, ó lá, subiu. Pronto. Olha só, cara. Olha, cara, olha como economiza espaço. Cabe em qualquer lugar. Top, né? Olha só. Olha só, cara.